Tá arrumando Vem Ian Vamos descer nos carregadores Vamos? Ian Vamos descer nos carregadores Vamos? Essas folhas aí Você vai levar Espera aí que pai tem que segurar você Que é a bonaca Ajuda ele Vamos descer Ajuda ele Agora você vai descer Lá pra baixo Vamos descer Eu vou descer aqui Ai 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 Tô com medo Pior que eu tenho que frear Vamos descer aí Se o meu sapato freia Um Um, dois, três e Um avião lá embaixo Avião, barco Olha o avião Ali ó Um, dois, três e Um, dois, três e De ovo Estraga a calça isso O que você tá fazendo menino? Vamos perto Vai lá Vai lá Ian vai Tira da boca Vamos pôr na boca Vem 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 Ó Tem, tem volante O barco Tem volante aqui Ao contrário menino Você tem que ir lá Oi Tô navegando Tô navegando Tô navegando Não é pra pôr na boca hein Não é Não é pra pôr na boca Ó pai Isso aqui não dá pra ver nada Trampado Isso aí usa nos navios Pra ver outros navios Se aproximando Ian, joga isso fora Joga fora isso aí Olá Aqui em cima Ó o corvo, ó o corvo Ó o corvo Ian Ei, 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 eita É igual urubu, urubu Urubu É igual urubu do Brasil Carniceiro Vai jogar bola? Chuta a bola, chuta Chuta Põe no chão Coloca o chão e chuta assim Vai Isso Chuta Chuta agora com o pé assim Chuta, chuta Ih Oi Peraí Ih Pra lá, tem que ir pra lá menino Quer ir no meio do mato? Oi Peraí que eu já tô indo aí Vamos pra lá Ian Vamos Vamos lá no barco Vamos lá no barco Ai, ai, ai Derrubando Vamos lá no barco, vamos Antagem Amiga Tava Vamos lá. Coroná